A gente fez um café da manhã na loja e aí as pessoas chegou e ela tinha 5 milhões de reais e ela queria abrir o máximo de biscoiteiros que dava porque ela estava encantada com o modelo de negócio. E aí eu comecei contando o nosso propósito, fazendo a degustação, servindo as pessoas, porque aliás eu adoro fazer isso. E aquele casal ficou lá, não gosto muito, não como, não sei o que, não sei o que lá. Aí chegou uma hora que eu falei, tá, mas o que vocês gostam? Você não pode comer glúten, eu tenho sem glúten, eu tenho sem lactose, eu tenho sem açúcar, eu tenho, na Biscoitei a gente tem todos os tipos de biscoitos, né, para todos os tipos de pessoas, mesmo com as restrições. E aí ele falou, não, mas vamos falar sobre o negócio, eu quero saber o retorno sobre investimento, eu quero saber isso. Eu falei, isso é o que mais importa para você? Ele falou, claro, né, porque isso é investimento. Eu falei, então assim, vai atrás de uma loja de sapato, de chocolate, do que for. Assim, Biscoitei não é para você, porque aqui a gente não está num jogo de ter o melhor retorno sobre investimento, a gente está num jogo de construir uma marca, de ter pessoas que se conectam com isso, que vão me ajudar a fazer isso. A Biscoitei não está pronta, e não vai estar pronta nem quando a gente tenha mais de mil lojas, a gente vai estar sempre num day one, sabe, sempre no nosso primeiro dia. Então quem está próximo de mim vai ajudar que eu vá para o caminho que eu acredito, que é o caminho de pessoas, de propósito, ou pelo caminho de só olhar a grana, que é ok, que você vai conseguir ter um ótimo retorno sobre investimento. A Biscoitei é um negócio com uma margem muito acima da média, mas não é só isso. Quem entra na Biscoitei, a gente nem aceita investidor, porque eu brinco que o que é mais importante para a gente não é o dinheiro, porque o dinheiro é uma commodity, eu posso ir no banco e pegar, ou eu posso ir atrás de Venture Capital, Prevractions, etc., e trazer o dinheiro de lá. Para mim, o mais importante é, você se conecta com o nosso propósito, você quer servir as pessoas, você gosta disso, você ama biscoitos, você gosta de contar as histórias, você gosta de presentear, adoram. Então tá bom, se você não tiver o dinheiro, a gente dá um jeito de resolver. Agora, porque isso dá para resolver, agora o resto você não resolve. Então a gente falou não para esse e depois para vários outros, e foi muito chato, porque a pessoa, óbvio, era... Fica incomodada, ele se sente... Ah, é absurdo, você está falando não para dinheiro, você ainda vai precisar, eu falei, não é isso. É porque se você não está alinhado com o nosso propósito... Não, e ele nunca vai entender, ele nunca vai entender senão, ele vai... E aí já diria o time do Open lá, o Pedro fala, cara, cada um está no seu estágio de consciência, e não nos cabe julgar, nos cabe entender e falar, ok, cada um vai tomar sua decisão com base no seu estágio, não dá para julgar, não está certo ou errado, mas também não dá para você conviver com coisas que você não acredita. Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto